da outra, mas Deus é bom, glória a Deus, Deus é bom, aleluias, irmãos abre a sua bíblia com gentileza, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, a ele toda honra, a toda glória, no evangelho de Mateus, capítulo de número 25, evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler, a partir do verso primeiro, essa parábola bem conhecida, que vai até o verso de número 13, nos faz o necessário, para a nossa compreensão, peço aos irmãos que possam se colocar, sobre os seus pés, por gentileza, em reverência, a palavra do Senhor Jesus, todos têm o evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do verso primeiro, ao verso de número 13, amém? A epígrafe do texto diz, o sermão profético, continua a parábola das dez virgens, então, o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou do esposo, e cinco delas, eram prudentes, e cinco loucas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram, mas, a meia-noite, ouve-se um clamor, aí veio o esposo, saí-lhes ao encontro, então, todas aquelas vixens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso, que nos falte a nós e a vós, mas, ite, antes, aos que vendem, e comprai-o para vós, e tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as budas, e fechou-se a porta, e depois, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele, respondendo disso, em verdade, vos digo, que vos não conheço, já, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos, soberano e eterno Deus, nós queremos, nessa noite, mediante a Tua Palavra lida, pedimos ao Senhor, ao Pai, graça, sabedoria do céu, discernimento, e que o Senhor, ao Pai, fale, mais uma vez, aos nossos corações, porque a Tua Palavra, é a verdade, a Tua Palavra, ao Pai, muda, e liberta, e transforma vidas, bendito seja o Teu nome, Te agradecemos, e a Igreja diga, Amém. Amém. Oh, Glória. Então, vou ter um assento, ao encontro do noivo, é sobre isso que eu quero falar, nessa noite, peço a sua, mais uma vez, a sua atenção, para que eu possa fazer algumas observações, antes de entrarmos no texto, eu quero mencionar alguns, alguns pontos importantes, na vida de um cristão, concernente ao encontro desse noivo, para então, possamos, é, trabalhar o texto unido, a parábola, que Jesus, deixa para nós. Está aproximando o dia, em que, irão dizer, aí vem o noivo, nós estamos aguardando esse dia, a Igreja do Senhor, está aguardando, tocar da trombeta, quantos estão aguardando, tocar da trombeta? Nós ouvimos isso sendo mencionado, no decorrer da nossa caminhada, só que, para ouvirmos, ou para ter esse encontro com o Senhor, nós precisamos, estar caminhando, em vigilância, nós precisamos, estarmos, selados, pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos, ser pego, de surpresa, nós sabemos, que a vida do Senhor, está próxima, Temos ouvido isso ser mencionado, pregadores, tem dito isso, mas o ponto é, estamos, nos preparando, estamos, buscando, essa preparação, a cada dia, você tem, pensado nisso, no encontro com o noivo, você tem pensado, você tem, almejado isso, você tem, sonhado, por esse dia, esse encontro com o noivo, não, um encontro, com uma celebridade, mas, um encontro, com o Criador, será que, nós estamos, verdadeiramente, nos preparando, para isso, diante, diante desse tempo, que nós estamos vivendo, tempos, desafiadores, tempos, difíceis, porque, nós não somos, aquilo que falamos, nós somos, aquilo que fazemos, é muito importante, nós entendermos isso, amamos a Deus, mas, como, as minhas atitudes, mostram, se amamos, ou não, se temos, esse interesse, almejamos, esse encontro, ou não, leia comigo, Isaías 55, verso 6, o Senhor vai dizer, através do profeta, a nação, e essa palavra, é muito, pertinente, para nós, ainda hoje, buscai ao Senhor, enquanto, se pode achar, invocai-o, enquanto, enquanto, está perto, buscai ao Senhor, enquanto, se pode, buscar a Ele, enquanto, tenhamos, oportunidade, de buscá-lo, buscar a Ele, enquanto, temos, saúde, buscar a Ele, enquanto, essa porta, ainda não se fechou, buscai ao Senhor, enquanto, enquanto, se pode achar, ou seja, vai chegar, um determinado tempo, que não haverá mais, como, buscar, como, encontrá-lo, invocai-o, enquanto, Ele está, perto, Ele está dando, Ele está acessível, a mim, a você, Ele está dando, a oportunidade, de podermos, acessar a Ele, de, encontrá-lo, de, de invocá-lo, de adorá-lo, então, o Senhor está dizendo, para o seu povo, para a nação, para a igreja, ainda hoje, vocês têm, buscado ao Senhor, invocado o seu nome, porque a nação de Israel, estava, buscando o Senhor, somente, diante das, adversidades, eles buscavam o Senhor, não somente, quando, as situações, eram, difíceis, quando, havia, perseguição, quando, havia, momentos, de adversidade, eles, buscavam o Senhor, e o Senhor, está dizendo, não, vocês, têm que me buscar, em todo, tempo, buscar, é o Senhor, enquanto, se pode achar, e nós, precisamos, nos preocupar, com isso, nós, precisamos, almejar, o encontro, com esse noivo, nós, precisamos, como cristãos, estarmos, vigilantes, e eu, quero que você, ponha atenção nisso, vigilantes, atentos, dia a dia, diante das, oportunidades, é mais um dia, é mais uma oportunidade, de buscar o Senhor, levantamos pela manhã, é mais uma oportunidade, de invocar o nome do Senhor, é mais uma oportunidade, porque é Ele, que nos sustenta, nós não podemos, acrescentar, nenhum côvado, nós não sabemos, o que vai acontecer, amanhã, fazemos planos, projetos, mas nós sabemos, que é o Senhor, que vai dar, a vitória, e nós estamos andando, no geral, as pessoas, estão andando, desapercebidas, como essas, virgens, que estavam ali, cinco eram, prudentes, cinco eram, loucas, nós não podemos, assemelharmos, a essas loucas, que, que sabem, que o noivo, está vindo, mas nós não estamos, tomando, os devidos, cuidado, as pessoas, estão desapercebidas, desatentas, elas até, estão no culto, elas choram, no culto, elas são, elas sentem, a presença, de Deus, elas são, tocadas, pelo Espírito Santo, mas logo, esquecem, logo, aquilo, fica, normal, novamente, na vida delas, o inimigo, vem, rouba, talvez, a palavra, que foi ministrada, e o amor, e o desejo, em busca, daquele, noivo, acaba, não há mais, aquela alegria, nós precisamos, valorizar, esse momento, nós precisamos, verdadeiramente, nos alegrar, irmãos, com a oportunidade, de estarmos, na casa de Deus, diga glória, Deus comigo, participa comigo, você tem liberdade, de adorar ao Senhor, você está tendo, oportunidade, nessa noite, neste momento, de levantar, as tuas mãos, não somente aqui, mas na tua casa, dirigindo o seu automóvel, dizendo, graças a Deus, bendito, é o nome do Senhor, que tem me sustentado, tem me dado vitória, louvado, seja o Senhor, porque mesmo, sendo nós, infiéis, ele permanece fiel, ele é poderoso, e nós precisamos, irmãos, nos atentar, para isso, os dias, são difíceis, o tempo, são trabalhosos, e a palavra, do Senhor, está aí, para direcionar, mas, as pessoas, não querem mais, ler a palavra, não querem, meditar, na palavra, não querem, estudar, a palavra, não tem interesse, pela palavra, não há mais, alegria, não há amor, pelo reino, elas estão, servindo a esse Deus, elas estão, dizendo, que amam a ele, mas, não estão, servindo, e nós, precisamos, nos atentar, para isso, porque isso, é um azeite, isso, é a reserva, isso, é manter, a nossa, lâmpada, acesa, eu não sei, o dia, eu não sei, a hora, eu não sei, o momento, e eu preciso, independente, das idades, aqui, nessa noite, estar, preparado, para o encontro, com o noivo, Lucas, Lucas, capítulo de número 12, verso de número 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração, coração, o coração de muitas pessoas, hoje, o inimigo tem enganado, muitas pessoas, está, em coisas, a saber, terrenas, não há problema, você projetar, obter e ter, o problema, é o amor, pelo dinheiro, é ser possuído, pelos bens, não é possuir, bens, aonde estiver, o nosso coração, aí está o nosso maior tesouro, e o nosso tesouro, precisa ser, nas regiões, celestiais, diga glória a Deus, por isso, e isso, não quer dizer, que você não tenha, que obter coisas, aqui na terra, mas você não vai, deixar, que isso, priorize, e comande, a tua vida, porque o reino, te espera, você tem um encontro, com o noivo, e ele é dono, de tudo, ele criou, todas as coisas, aleluias, nós temos aqui, um testamento, como sempre, tem sido mencionado aqui, e você, é o herdeiro, mas para isso, nós precisamos, estar, atentos, aonde está, o meu coração, aonde está, o meu coração, e aí, está o meu maior tesouro, a minha alegria, está em que, nas coisas do Senhor, no reino de Deus, nós precisamos, pensar nisso, Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo, que me diz, Senhor, Senhor, entrará, no reino dos céus, mas aquele, que faz a vontade, de meu pai, que está nos, céus, não, não, não basta, não é suficiente, eu te amo, não é suficiente, ai, eu estou te servindo, não, eu preciso, fazer a vontade, do reino, eu preciso, me entregar, eu preciso, negar, a mim mesmo, para que eu, possa verdadeiramente, ser discípulo, do Senhor, irmãos, o inimigo, ele é astuto, e ele veio, para enganar, ele tem enganado, e você, já me ouviu, mencionando, sobre isso, há muitas pessoas, a, a pensarem, que da maneira, que elas estão servindo, estão de bom tamanho, Deus, quer que você, possa, se doar, muito mais, do que você está fazendo, Deus, espera, muito mais, de você, e você, tem condições, de fazer, só que as coisas, vão, vão, embaraçando, a vida das pessoas, elas vão, priorizando, outras coisas, coisas, seculares, e vão deixando, o mais importante, o necessário, a primazia, para depois, e o próprio reino, o próprio Jesus, ele vai dizer, buscar primeiro, o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas, pois serão, acrescentadas, as pessoas, não querem ouvir isso, porque, parece que isso, soa, é, tirar a tua, liberdade, e não é, e eu vou te dizer, uma coisa, quando nós entregamos, a nossa vida, para Jesus, decidimos, andar com Jesus, ouvimos, muito, acerca de, livre arbítrio, mas, quando nós entregamos, a nossa vida, para Jesus, meu irmão, você não tem mais, esse livre arbítrio, ele é totalmente, você passa a ser, propriedade, dele, exclusiva, dele, eu entreguei, a minha vida, para ele, não vivo, mais eu, mas, Cristo vive em mim, e se ele vive em mim, eu preciso, almejar, as coisas do céu, eu preciso, entender, que, que o meu amanhã, eu preciso, é, depende, esse encontro, o meu connoio, depende, do que eu vou fazer, aqui hoje, está entendendo isso? a minha entrega, hoje, a minha renúncia, hoje, Mateus, que nós estamos, lendo aqui, os versículos, que Mateus, está mencionando, ele, largou a alfândega, ele, cobra todo o imposto, ele estava ali, na alfândega, quando ele viu Jesus, ele largou tudo, e seguiu Jesus, o texto diz, que ele, abandonou ali, aquele trabalho, ele abandonou a alfândega, e seguiu Jesus, e tornou-se, discípulo de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram os peixes, e seguiram a Jesus, por quê? porque, é o entendimento, é entender, que com Cristo, eu tenho tudo, sem ele, eu tenho coisas terrenas, mas não tenho o céu, essa é a grande verdade, não adianta, irmão, ficarmos, massageando o ego, de ninguém, uma conferência, uma conferência, de encorajamento, para você, animando, uma palavra, que possa trazer, um certo, alegria, no teu coração, e não trouxer, mudança, transformação, precisamos, encontrar, permitir, que o Espírito Santo, venha transformar, nas nossas vidas, nossas atitudes, demonstram, nossas escolhas, as nossas atitudes, vão mostrar, nossas escolhas, aonde está o meu coração, o que é mais, a prioridade, para mim, e a prioridade, precisa ser o céu, o céu, o céu que te sustenta, é o céu, que te abastece, é o céu, que te abençoa, é o céu, que cuida, dos teus filhos, é o céu, que cuida, do ventre, do seu ventre, é o céu, que cuida, de você, precisamos, nós queríamos, ter um encontro, com o noivo, mas será que, nós não estamos, deixando o noivo, para depois, será que, nós não estamos, deixando ele, no altar, será que, nós não estamos, priorizando, não sabe, que, eu não estou pronto, eu não estou preparado, para esse relacionamento, agora, irmãos, as pessoas, eu anotei aqui, o evangelho, não tira o prazer, da vida, e sim, tira o prazer, do pecado, o senhor, quer que você, curta a vida, aproveite a vida, seja a cabeça, nessa terra, mas sem abrir mão, do reino, que você, tenha o melhor, aqui, mas priorize o reino, em primeiro lugar, você não vai, cometer pecado, o evangelho, não tira o prazer, da vida, vai viver, vai aproveitar, vai ser feliz, mas tira o prazer, do pecado, o que o senhor, tem para você, não é privar, você das coisas, não, ele não está querendo, pôr você, numa caixinha, não, tanto que, escreve, as palavras de Jesus, dizendo, que ele é, o pasto, ele é, ali a porta, pode entrar, se alimentar, a porta, não está fechada, ele não está te aprisionando, mas ele quer que você, o adore, o sirva, com alegria, com prazer, entendendo quem ele é, é o escravo, das orelhas furadas, ele teve a orelha furada, libera, com a liberdade, de ir embora, mas ele disse, não, eu tenho prazer, de continuar aqui, servindo ao meu senhor, eu posso ir, mas eu não vou, por quê? Porque aqui, tem vida, aqui eu tenho proteção, aqui eu tenho paz, seu preparo, vai definir, o nível, do seu acesso, anote ali, seu preparo, a sua entrega, vai definir, o nível, do seu acesso, se você, não se prepara, você não alcança nada, 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 você precisa se preparar, para ter um nível, um acesso, ao nível maior, você se prepara, e o nosso encontro, com o noivo, depende do meu, preparo, da minha obediência, da minha entrega, da minha prudência, da minha vigilância, de ser sábio, de entender, que o que é necessário, o que é, pode se esperar, a prioridade, eu preciso, Deus está observando, isso irmãos, o céu, está observando, como nós estamos agindo, as nossas bocas, podem falar, mas o coração, o coração está longe, eu estou aqui, nessa noite, para te orientar, é o meu dever, a nação de Israel, adorava o Senhor, e buscava o Senhor, dizia que o amava, cantava cântico, de adoração, e o Senhor está dizendo, esse povo, me adora, só, de lábios, mas o coração, está longe de mim, isso é muito sério, é por isso, João escreve, as palavras, e Jesus mencionando, que, o Senhor está à procura, de verdadeiros, adoradores, que adoram o Pai, em espírito, e em verdade, porque o Pai, busca, tais, esses que o adorem, em espírito, em verdade, nós precisamos, nos atentar para isso, porque o meu preparo, vai definir, o nível do meu acesso, a nova estação, depende do que, eu estou fazendo agora, se eu quero, encontrar com o novo, eu preciso, estar cuidando agora, eu não posso, ficar levando, a minha vida, o meu relacionamento, aí, na corta pampa, mais ou menos, um relacionamento, de ficar, não é isso, que aí fora, dizem, essa pessoa, está ficando, vai ficando, por aí, fica com, sem comprometimento, sem compromisso, sem aliança, não, aliança, não, compromisso, não, eu não quero compromisso, eu quero ficar, Deus quer compromisso, Deus quer uma aliança, Deus quer fazer, conserto conosco, não conserto com S, conserto com C, conserto com aliança, para mudar, a nossa história, para dizer para mim, para você, dizendo, olha, eu sou a tua salvação, glória a Deus, aleluia, irmãos, passará céu de terra, mas essa palavra, permanecerá, se ela está registrada, se essa palavra, está aqui, nós precisamos, isso, em alerta, na nossa vida, gente, tem pessoas, ok, não quer levar isso a sério, não leve, mas, não diga, que você não foi, avisado, a palavra, está aí, se cumprindo, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito, diz a igreja, nós estamos aguardando, a vida do noivo, você viu aí, a inauguração, a abertura, da Olimpíadas, na França, coisas absurdas, porque, é tempo, as pessoas, estão, escarnecendo, do cristianismo, sim, em todos os aspectos, eles estão, sim, olhando, para o cristianismo, e fazendo, o que, bem querem, dizendo, o que bem querem, vai haver isso, vai haver perseguição, mas, as pessoas, não estão atentas a isso, as pessoas, estão preocupadas, com seus, seus afazeres, não, eu preciso, é, conquistar, as pessoas, estão mais preocupadas, com, o final do mês, com aluguel, para pagar, elas, estão mais preocupadas, com o boleto, do carro, com o dinheiro, que tem que mandar, para a mãe, para o pai, não sei, para quem, do que, com a vinda, do Senhor Jesus, elas, estão mais preocupadas, com aquilo, que elas, que elas, precisam, resolver, do que, relacionamento, com Deus, eu, preciso, entender, que o céu, vai me dar, sabedoria, estrutura, a solucionar, problemas, aqui na terra, eu, preciso, entender, que o céu, vai me dar, estrutura, para que eu, possa, ser, prudente, Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, vai dizer, de dois homens, são apresentados, o prudente, e aquele, que, sem juízo, aquele prudente, aquele, que ouve, a palavra, pratica, a palavra, obedece, a palavra, esse, é considerado, prudente, porque ele, constrói, a sua casa, sobre, a rocha, desce a chuva, vem a tempestade, vem os intempéries, da vida, vem os problemas, da vida, vem as enfermidades, mas isso, não derruba, a casa dele, por quê? Porque ela, foi construída, sobre, a rocha, ele é prudente, ele ouve, ele põe, peso, na palavra, ele entende, ele não anda, no curso, desse mundo, que tudo, tem que ser, rápido, vamos construir, rápido, não precisa fazer, toda essa, armação aí, essa safata, para construir, não, vamos construindo, de qualquer jeito, é construir, sobre a areia, sem imprudência, é começar, a construir, de qualquer maneira, sem ter, a fiscalização, correta, vida, vamos construindo, vamos, vamos casar, e vamos começando, a nossa vida, vamos fazendo, sem, sem, fazer cálculo, são, são pessoas, que querem, as coisas, dentro do, do contexto, é, de, 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 de ser, tudo muito rápido, resultados rápidos, olha, meu irmão, resultado, não é de um dia, para o outro, não, resultado rápido, eu cheguei ontem, e eu preciso, não, ei, calma, calma, não acelere o processo, não acelere o processo, construa sobre a rocha, porque, vai vir os intempéries da vida, mas isso não vai, atrapalhar aquilo que Deus tem, para você, Deus vai te manter, as problemas vão vir, mas Deus vai te manter, aleluia, você vai ver alguém aí, construindo, e está correndo, já construiu, já fez, mas como que foi feito, de que maneira foi feito, porque a tempestade vem, os problemas vem, e a mesma tempestade, que não derrubou, a casa construída, sobre a rocha, quando veio, derrubou, aquela que foi construída, na área, então eu preciso, ter esse cuidado, e agora, caminhando para o texto, para a gente finalizar, quantos continuam esperando, a vida do noivo, como que você acha, que está com a caminhada, pense, como que está, a tua caminhada, como que está, a tua reserva, você tem reserva, você, você não sabe a vinda, você não sabe o dia, mas você tem reserva, ou você está fazendo o seu cálculo, você está fazendo o seu plano, você tem todo o direito, mas, você não sabe o dia, você, você, é o mesmo, que tentar fazer uma viagem, ou andar com um automóvel, que não está marcando, o combustível, como é que você vai fazer, você não sabe, se tem combustível ali, só que você vai encontrar, vários, pontos de apoio, para você abastecer, você precisa, abastecer, quando a gente olha, para essa parábola, a gente vai encontrar, dez virgens, dez moças, vestidas, para uma nupcia, para boda, cinco, prudentes, vigilantes, atentas, cuidadosas, pensando, no amanhã, guardando, levando consigo, a reserva, eu não sei, eu tenho que me preparar, eu tenho que levar a reserva, eu tenho que pensar, quantos aqui, quando estão, preparando para a viagem, e carregam algumas coisas, mas, para que carregar isso? Porque você está sendo, vigilante, você está se preparando, você está levando, esse remedinho, porque você está sendo, vigilante, prudente, e talvez alguém diga, mas, para que tudo isso? Você está sendo, cautelosa, você está sendo, prudente, você está, dando um, um bom testemunho, você está passando, para as pessoas, que você não pode, simplesmente, se você está, em uma viagem, você está esperando, noivo, você não sabe o dia, você não sabe a hora, e ir de qualquer jeito, cinco prudentes, e cinco, são loucas, cinco, são, não levar, não se guacente, olha a diferença disso, simplesmente, desatentas, despreocupadas, sabe aquelas pessoas, vai para a viagem, ou vai para um passeio, vai para o parque, e não leva nada, para as crianças, comer um lanchinho, despreocupada, falgada, ou leva, vai para algum passeio, não, não, não tenha preocupação, de levar uma roupinha extra, ou até mesmo, uma blusinha, um casaco, porque pode chover, pode fazer frio, tem pessoas que são, despreocupadas, vai fazer uma pescaria, quem gosta, igual o Bruno está aí, outras pessoas, não, você tem que pensar, você tem que levar, algumas coisas, ah, mas isso talvez, nunca vai, não importa, você tem que ser, precavido, tomar o devido cuidado, então, cinco, são loucas, despreocupadas, sem juízo, nécias, insana, em inglês fala, foolish, insana, louca, não pensa, como que vai ser, não, sabe o que, vamos sair por aí, não, as coisas não são assim, as coisas não são desse jeito, cinco prudentes, cinco loucas, elas estão vivendo, no mesmo lugar, elas estão no mesmo ambiente, elas estão esperando o noivo, elas estão querendo encontrar, com o noivo, vestidas, outras, mas só que, há uma diferença entre elas, e aí o verso de número, cinco, vai dizer, tardando, o esposo, tosquenejaram, todas, e adormeceram, ou seja, todas dormiram também, todas adormeceram, porque elas não sabiam, calcularam, um tempo, mas o sono veio, esse sono, irmãos, ele é perigoso, esse sono, pega todos, o sono, é o sono, que nos, nos deixa, nos deixa amecer, você dorme, dorme, você está cansado, você não sabe a hora, a expectativa, está aguardando, está esperando, o sono vem, e você dorme, o sono, tem o seu lado, perigoso, lembra que Jonas, estava dormindo, um sono profundo, um sono, perigoso, e a Bíblia, vai falar em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo, te esclarecerá, veve prudentemente, como andais, não como os néstios, mas como os sábios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus, desperta, o perigo do sono, estão dormindo, porque não sabem, você talvez está, em algum momento, meio sonolento, mas, quando, ouvir a voz, aí vem o noivo, você precisa estar preparado, a sua casa, precisa estar preparada, o marido, precisa estar preparado, a esposa, precisa estar preparada, os filhos, preparados, lembra do povo, saindo do Egito, naquela noite, de Páscoa, que foi celebrado, a família, junto, vamos todos juntos, você precisa, lutar por isso, na sua casa, pela sua família, a vida do Senhor, está próxima, não é conversa, de caraxinha, os acontecimentos, estão aí, os sinais, estão se cumprindo, cada dia, mas as pessoas, estão tão, desapercebidas, as coisas, estão acontecendo, as chuparrices, estão acontecendo, e as pessoas, já estão levando isso, como normal, são sinais, guerras, que continuam, há anos, pandemia, fome, peste, corrupção, aumentando, injustiça social, aumentando, o mal, que está, vencendo, e as pessoas, dentro da sua própria, casinha, vivendo, a sua própria vidinha, e achando, que nada, vai acontecer, irmãos, nós estamos, em guerra, cuida, da tua vida espiritual, se você, não tem reserva, sua reserva, acabou, você, está correndo risco, e você, estar preparado, porque o texto, diz, verso 5, vindo, gritaram, todas, esquenejaram, dormiram, dormiram, todas dormiram, verso de número 6, agora, mas a meia noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saírem ao encontro dele, aí vem o noivo, chegou o momento, chegou o dia, mas a questão é, estou preparado ou não, para esse encontro? um momento, tão esperado, pode se tornar, um momento, de grande decepção, fracasso, e sofrência, eu estou aguardando, aí vem o noivo, eu me acordo, eu acordo, mas eu não tenho reserva, eu não tenho, eu não pensei nisso, eu não, não imaginei isso, o verso 31, uma palavra, que isso me choca, do capítulo 25, o verso 31, o texto vai dizer assim, olha, quando pois vier, filho do homem, na sua glória, todos os anjos com ele, então, se acertará, no trono, peço perdão a vocês, não é esse não, o verso de número 13, verso de número 12, e ele respondeu e disse, em verdade vos digo, que não vos conheço, verso 12, não te conheço, tardaram, um dia que, tão esperado, eu estava aguardando, eu estava esperando, eu estava com alegria, eu estava ali, que surpresa, foi uma decepção, eu pensei, que eu ia, ter um encontro, com noite, eu pensei, que eu me preparei, em parte, eu não me preparei, devidamente, eu preparei, em parte, eu não pensei, que iria demorar, eu levei a vida, um pouco aí, meio, deixa a vida, me levar, não brinque com isso, e volto a mencionar, não é questão de idade, tem jovens aqui, que vão se casar, e a questão, não é idade, a questão, é vida com Deus, é prioridade, é saber, o que eu estou, priorizando, verso 7, ao verso 11, do capítulo 25, não há mais tempo, veja que, elas estão ali, dormiram, acordaram, e elas, não tem azeite, de reserva, quem é prudente, ele logo, entrou, porque, a porta, disseram, aí vem o noivo, entraram, é reserva, lampareira acesa, tem acesso, tem acesso, você vai fazer, uma viagem, não tem o seu, ID, o seu passaporte, você não vai embarcar, você não, ah, mas eu sou, o fulano de tal, não, não importa, o seu ID, não tem, o seu passagem, você não tem passagem, você chegou até aqui, mas, você não, esqueceu, de comprar, você ficou, na espera, se tem pai, ficou esperando, não vai embarcar, não, não tem, não tem oportunidade, para você, gente, isso é muito, isso é, de pasmar, nós não podemos, brincar, um grande dia, de espera, eu não posso, dar a chance, de, da porta, se fechar, Ronaldo, você, não vai entrar, mas senhor, em teu nome, eu preguei, lá, no ministério da graça, eu fui, um dos fundadores, e ele vai dizer, eu não te conheço, oh, você, fulano, mas eu sou, eu estava lá, eu ouvi a mensagem, pois é, mas, no teu nome, eu expulsei demônios, é, mas eu não, te conheço, eu não te conheço, você fez, tudo o que você fez, com a motivação errada, você fez o meu nome, porque o meu nome, tem poder, para libertar, para transformar, para curar, mas, o teu coração, está longe de mim, a tua motivação, é errada, não te conheço, não te conheço, não te conheço, verso, verso 7, vai dizer, então, todas aquelas vistas, se levantaram, e prepararam, as suas lâmpadas, e as loucas, disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, se apagam, mas as prudentes, responderam, dizendo, não seja caso, que nos falte, a nós e a vós, ir de antes, aos que vendem, comprarem, para vós, e tendo elas, ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam, preparadas, entraram, com ele, para as bodas, e fechou a porta, e depois, chegaram também, as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, se nós, soubessemos, a que hora seria, se você soubesse, que hora que seria, você iria se preparar mais, mas você não sabe, e você deve se preocupar ainda mais, porque você não sabe, se você soubesse, se era, que era daqui um mês, se você não iria para a sua casa, se você iria abraçar, a causa do reino de Deus, um mês, sua vida iria mudar, uma semana, sua vida iria mudar, seria logo resolver, as picuinhas, por aí, tratar dessas coisas, pendente, que precisa ser tratado, perdoar, mas a vida vai levando, né, as pessoas vão levando a vida, o que fazer, irmãos, o que fazer, onde está a nossa reserva, você tem reserva, onde está o nosso coração, a glória do passado, não garante o sucesso, do nosso futuro, ele nos faz um convite, hoje, dizendo, não abra a ponta, a tua coroa, guarde a reserva contigo, não deixe, que a vida moderna, te rouba a vida eterna, priorize o reino de Deus, vale a pena, olha para o teu irmão, e diga, vale a pena, tudo vai passar, mas o reino do Senhor, está te aguardando, a vida eterna está aí, vamos colocar de pé, com gentileza, elas dormiram, acordaram, com a voz, dizendo, aí vem o noivo, sabe, aquelas cinco loucas, chegaram para aquelas pessoas, cinco prudentes, e disseram, não nos dá, tudo o aceito, esse azeite, você consegue, ela é pessoal, ele não pode ser, nem adquirido, ele tem um preço, é você que consegue, é você que tem que buscar, com o teu relacionamento, com o Senhor, só que o texto diz que, quando elas foram, para tentar, da última hora, não, eu vou tentar, eu vou ali, ele não, a porta fechou, a porta fechou, hoje, o evangelho, para muitos, muitas pessoas, é um evangelho, porta larga, que nunca vai fechar, essa porta, eu estou aqui, para te dizer, a porta vai fechar, e ninguém, vai meter o pé nela, ela não vai abrir, aquele que tem a chave, que fecha, e ninguém abre, a oportunidade, gente, para nós, é hoje, a dificuldade, que nós não queremos, abrir mão, dos nossos, dos nossos, projetos, nossos, nossos, passeios, as nossas, as nossas, as nossas coisas, tudo que você, abrir mão, tem Cristo, tem, em duplo, para você, tudo, que você, abrir mão, a porta, fechou, e isso, mexe comigo, porque, foram lá, bateram na porta, e o Senhor, não abriu, não abriu a porta, verso 13, vigiai, pois, porque, não sabeis, o dia, nem a hora, que o Filho do Homem, há de vir, feche os seus olhos, eu quero que, você pense, sobre isso, eu quero fazer um convite, vem aqui, o altar do Senhor, vem, vem o altar do Senhor, vamos acender, nossa lamparina, vamos, vamos buscar, algum azeite, hoje, sabe, eu confesso a você, que eu gostaria, de entregar uma mensagem, assim, recebe, mas o que você, pode receber hoje, é o azeite do céu, o que você pode receber hoje, com essa palavra, é, te atende, te atende, faça os seus planos, mas coloque tudo diante do Senhor, é Ele que vai dar vitória, é Ele que vai bater o martelo, e dizer, eu dou vitória, que eu vou abrir, para você, eu já coloquei, as minhas, saio daqui nessa noite, com mais azeite, com a sua lamparina acesa, não deixe nada, atrapalhar a sua caminhada, põe atenção nisso, negue-se a si mesmo, faça a vontade do Senhor, Ele tem muito mais, para você, Minhas lamparinas, estão acesas, só estou esperando, o barulho dos teus passos, em direção, a porta, eu quero convidar você, venham mais à frente, eu quero sentir as suas mãos, e é sempre que eu faço isso, mas Senhor, ministra o meu coração, eu quero sentir as suas mãos, o pastor Alinda nos ajude, o pastor Fernando nos ajude, é só bater, é só bater, é só bater, e eu, vou abrir, compromisso, meu irmão, pra você, tentar, faça sempre as suas mãos, oh, aleluia, e coloquei, as minhas, vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos, vamos, mas independente da tua idade, eu conheço, o lado do teu coração, conheço o teu coração, eu te acordei, e farei planos de processos, serem incluídos, para a glória do teu coração, estou só te esperando, eu sou aquele que sustento, e faço, eu sou aquele que, fui, eu sou aquele que sustento, e não tem que pegar, minha palavra, dizendo eu faço, me busque, porque eu sou, a resposta, tem fogo, meus olhos, eu não, imagina, que era lindo assim, que era lindo assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, Pode morar aqui Pode morar aqui Em todos os olhos Toca o poder do Deus No coração Vira-lindo assim Vira-lindo assim Meu nome Espera Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Oh, corre a mão Tá preocupado? Preocupa com a minha mão Preocupa com o meu encontro Porque sou eu Eu sou a prioridade Eu sou a prioridade Se tem que se preocupar Preocupa com o meu encontro Preocupe comigo Preocupe com o noivo Porque sou eu 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 que abro a porta Eu que fecho a porta Eu que sustento Eu que leonardo Eu que abato Eu sou Deus Eu que estou Eu que estou Controle de tudo Glória, glória, glória Santo Espírito Ele é o meu amor 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 Preocupa comigo Preocupa com esse encontro Veja isso Veja o que eu vi Eu sou aquele que Eu sou aquele que Eu sou aquele que salva Eu sou aquele que ouve Sua oração Ah Senhor eu não sei o que fazer Tô dormindo, tô cansada Tô me perdoa e pega no sono O sono te pega Mas o azeite vem E o Zé daí vem o noivo Eu vou acordar, eu vou acordar eles Eu vou acordar eles Eu vou despertar eles Mantenha a sua lâmpada acesa Porque eles vão chegar diante dessa lâmpada e vão ver Na verdade já estão vendo Tá com dificuldade, tá dormindo, tá com desculpa Mas eles vão despertar Vou despertar eles Vou despertar eles Diz o Senhor Vou fazer um Vou fazer um movimento Vou despertar eles E eles vão querer saber aonde tá o azeite E você vai dizer Eu tenho, 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 tenho Eu não vou te dar do meu azeite Mas eu vou te mostrar aonde tem azeite Eu não vou dar do meu azeite Mas eu vou te mostrar aonde tem azeite Estou perdendo Você vai direcionar vidas Dizendo pra elas Aonde tem o azeite Estou só te esperando Porque talvez elas querem o azeite E você vai dizer Não, mas esse azeite é meu Eu vou te dizer Aonde tá o azeite Eu vou te dizer Aonde tá o azeite Maria O azeite Eu não posso dar do meu Mas eu posso te dizer Aonde tá o azeite O azeite tá na palavra O azeite tá no poder Da palavra O dinheiro não compra o azeite O dinheiro O dinheiro não compra o azeite O dinheiro não compra azeite O dinheiro não abre a porta Conexões não vai abrir a porta Seja vigilante Seja vigilante No mesmo nome de Jesus Ousa nessa noite O que o Senhor fala pra você Seja vigilante Seja prudente Seja com seus olhos abertos Tem gente querendo tomar O teu azeite Você não pode dar do teu azeite Você pode direcionar Aonde tem o azeite Você não pode, escute E eu finalizo aqui, escute Você não consegue Solucionar os problemas De todo mundo Você está perdendo azeite Escute Mesmo que os irmãos estão aí Você não tem condições De solucionar os problemas Das pessoas Você está perdendo azeite Tentando fazer tudo e está perdendo azeite Você tem que chegar e dizer Eu sei aonde tem azeite Porque se eu seguir dano do meu azeite Eu vou ficar sem azeite Se eu seguir dano do meu azeite A porta também vai fechar pra mim Você tem que se posicionar e dizer Eu sei aonde tem o azeite O azeite que eu tenho Tem pra você Aleluia Aonde tem pra mim Tem pra você Glória a Deus Você quer buscar o azeite Você nunca irá conseguir carregar alguém que não quer caminhar Você nunca irá conseguir Se torna pesado e difícil Mas você direciona azeite Busca por azeite Você vai ter força e resistência Você vai ter graça Para que a porta não feche Aleluia Pega na mão do teu irmão aí Nós vamos entrar pela porta Nós vamos entrar pela porta Nós vamos entrar pela porta Aleluia Tem azeite Sua lamparina está acesa A minha também está acesa Aleluia Vamos entrar pela porta Pois tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Glória Aleluia De volta as suas mãos De volta as suas mãos De volta as suas mãos Imagina o encontro com o noivo Aí vem o noivo Aí vem o noivo Faça com ele Ameça ele Ameja ele Olha o novo Aí vem o noivo Ó Senhor Te exaltamos Te exaltamos Os andes cantando, adorando E nós entrando Para encontrar com o outro Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Te exaltamos Te exaltamos Ele é digno Ele é digno O teu encontro com ele Vai depender da tua renúncia Da tua prudência O teu encontro com o noivo Vai depender da tua reserva Da tua lamparina seda De estar preparado Não deixe nada Te roubar Neste momento Glória Glória a Deus 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 Você já viu quando Quando Não sei se isso já aconteceu com você Mas já aconteceu comigo Minha mãe dizia Vigil o leite Você tira o olho do leite O leite Eu pensava assim Olha o leite Ronaldo E eu tô olhando Tô olhando Foi Segundo Eu tirei o olho Não abaixei o fogo Termos Não é assim Quando você pensa que não Queima aquilo Que você tava fazendo Você tá entendendo isso É assim Mas é assim Eu não estou pronto Mas tô buscando a cada dia dizer Deus Eu não quero ser reprovado Eu não quero ser reprovado Depois de fazer E ser Não te conheço Porque nós não somos bons Nós somos O coração nosso é ruim E a gente precisa Chegar e dizer Deus Me ajuda Que você não se encante Com as coisas deste mundo Mas que você almeja As coisas do céu Priorize o reino E eu tenho certeza Convicção Mediante a palavra de Deus Que você será cabeça Aqui nessa terra Porque não é palavra minha É palavra do Senhor Busca o meu reino Será cabeça aqui na terra Você não vai ser caldo Você vai ser cabeça Glória a teu nome Esse é o segredo Evangelho Se abre mão Para ele Por ele E para ele São todas as coisas E ele faz Faz tudo Faz tudo Faz tudo Faz tudo Faz tudo Faz tudo Você tem respaldo Para chegar diante dele E falar Deus Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo E ele chega e você ouve a voz Dizendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Não deixe nada Não deixe nada Te encantar Não deixe nada Mais importante É o reino de Deus Senhor nós oramos Nessa noite Finalizamos Mais uma vez Pedindo a tua bênção Amém O Senhor tem-nos Sustentado Glória a Deus Que o Senhor Ó Pai Não nos deixe Sermos enganados Pelo sistema deste mundo Mas que venhamos Ó Pai Manter a nossa Lamparina acesa E estarmos Atentos A voz do Senhor O tocar da trombeta Para podermos Encontrar com o Senhor E ninguém vai impedir Ninguém vai impedir De chegarmos Amém Nos ajude Senhor Nessa caminhada Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplausos Ainda aqui Isso Abraça o Senhor Abraça 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 Faça assim Na sua mão Deus te abençoe Que vocês tenham Um domingo abençoado Todos vocês Um domingo abençoado É isso? E Quarta-feira nós estaremos aqui Um culto abençoado Culto da vitória Vamos receber um pouco mais de azeite Na quarta-feira Amém Amém Cada culto Cada palavra recebida Cada leitura bíblica Cada devocional É azeite que nós vamos adquirir É azeite que nós vamos adquirir Acredite nisso Faça assim com as suas mãos E nos colocar de pé Obrigado Senhor Te damos graça Abençoe o domingo de cada um O regresso de cada um para os seus pares Em nome de Jesus Abençoe aqueles que estão de viagem O ar de cada um Que todos venham o teu tempo precioso Para a glória do Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão do doce Espírito Santo Esteja sempre presente em nosso meio Agora e para todos sempre A igreja do Senhor vitoriosa Diga Amém E aplauda o Senhor Jesus Vai Vai barulho aí Aleluia Mantenha a tua lamparina acesa Reserva Tem reserva aí Tem reserva aí Aleluia Glória Glória Mantenha a tua reserva Mantenha a tua